Jemmy, que é o estado dentro do seu irmão Boa entrada de palha Rio e Rúdios Favela É do chão, Medi-Food e Cruel É do super das ruas Rio e Rúdios Favela 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tiretos, um, dois, três, B-Boy, Gugu, muito favela, Próxima battle, Migueta vs. B-Boy, Gugu, muito favela, Próxima battle, Próxima battle, Próxima battle, Próxima battle,